Eu preciso de um resumo de toda a vida da Helena. Ela tá na faculdade, toda adulta agora. E aí eu pensei, quem a conhece melhor do que o melhor amigo que pode ser hipnotizado? Então, que tal? Como tá a minha roupa? Ela é segura e previsível, não é? Eu tô certa ou eu tô certa? Eu não vou fazer isso. Hipnotiza ele de uma vez. Acaba com a diversão de uma vez, não é? Guardo meu segredo, Mads. A Helena usaria essa roupa numa festa? Não o vestido, mas o sapato sim. Agora vamos falar abertamente sobre essa coisa vermelha no meu cabelo. Você tá morta e o quê? De carona no cérebro dela? Por enquanto. Até virar permanente. Permanente? Como? Mads, o cabelo. Por que ela pintou? Eu não sei. Ela fez em Nova York, depois que teve a humanidade desligada. Mas a humanidade dela voltou. Perfeito. Já era. Bom, quando vai o aniversário do Jerry? 13 de outubro. Quando vai o aniversário da Helena? 22 de junho. Qual o meu endereço? Rua Maple, 2014. Mas você queimou a sua casa. Eu sei. Foi uma pegadinha. Bom trabalho. De quem eu gosto mais? Da Bonnie ou da Caroline? Por favor, diz Caroline. Você gosta das duas, igual. Ai, que choque. Tchau, tchau. E aí, eu sei. E aí, eu sei. Música... Obrigado.